Bom dia caminheiros Mais uma caminhada aqui hoje Hoje eu estou aqui no Alambique Cachaça da Torre Então vamos tomar mais uma caminhada Aqui Está em Amparo Amparo e Morungaba Aqui na verdade são três divisas Aqui tem a divisa Pedreira, Amparo e Morungaba Região de Joaquim Egídio Joaquim Egídio está bem mais para trás Joaquim Egídio está coisa aí de uns Doze, quinze quilômetros aí para trás E vamos aqui Hoje eu quero passar na K2 invertida Eu já subi a K2 Hoje eu vou descer a K2 Hoje o dia está bem friozinho Bem friozinho Acredito que eu já vou fazer mais de 20 quilômetros Esse caminho aqui vai ser a primeira vez que eu vou fazer ele Mas eu já fiz esse trajeto aqui de carro Que chama trilha globo rural Estudando todo o caminho Então tem desde 19 até 23 quilômetros Então não sei Qual que é O valor certo Eu estou marcando Então eu deixei o carro aqui No Alambique Ali na frente do Alambique Deixei um recado lá Dizendo que eu estou fazendo a caminhada E vou fazer essa trilha globo rural Uma que eu ainda não fiz Aqui na região de Joaquim Egídio Acredito que seja Ou Amparo Ou Morungaba Ou Pedreira Eu preciso ter certeza depois Ver certinho Está bem frio hoje Está geladinho Está 11 graus Costa 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 Vou pegar umas boas subidas aqui, isso eu sei. Hoje é domingo né, vai que lugar bonito. Sítio São George. Um lugar muito bonito. Parece um tipo de venda, tipo barzinho, não sei. Muito bonito mesmo. Então vou subir aqui, fazer a trilha Globo Rural. Vai ter a trilha da areia branca, AK2 e vamos subindo. Seguindo aqui. Bom dia. Olha nós aqui. Mais uma caminhada. Domingão, fazendo hoje a trilha Globo Rural. Aqui na região de Morungá, Bamparo, Joaquim Egídio. Então vamos seguindo. Acabei de iniciar. Coisa de fazer um quilômetro mais ou menos. E fazer essa trilha. Essa aqui eu nunca fiz. Novidade. Aqui ó. As plantações de café. Olha aí. As plantações de café. Aqui ó. Chegando o tipo de mavelinha. O tipo de mavelinha. Tá aqui. Tchau. Tchau. Em? Cachaça da torre Onde eu deixei o carro? Um quilômetro Agora aqui, uma igreja Dia Aqui Rodovia Junção Pedreira Junção 27 Rodovia SP 360 Junção 28 Pedreira Que é pra onde eu vou Que é? Que é? Que é? Que é? O que é isso? 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 É muito barulhão aqui. É uma granja. Olha aí. Caspe Caspe Ali na frente um monte de eucalipto cortado O eucalipto ele Ele vai sendo replantado né É uma árvore de comércio Então planta ele Quando chegar A época corta Replanta de novo Agora não sei quanto tempo A quanto tempo Que dura né Para crescer Eucalipto Aí mais Eu sigo aqui Sentido Na K2 Seguindo reto aqui Ao contrário do que eu tô indo Sai lá e amparo Sai lá na cidade de Amparo Mas Seguindo ao contrário né Aqui eu tô indo pra pedreira Acho que Acho que é aqui que eu tenho que descer Ou não Acho que eu vou passar lá perto daquela torre lá ó Olha lá uma torre lá Ó Ali é uma torre Lá na frente Lá no alto Passar do lado dela Ah não né aqui não Ali tem uma porteira Tem uma É uma descidona É onde inicia a K2 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tem um nome aqui Deixa eu ver JBS aí ó JBS JBS Parceria Aves Parceria Aves JBS 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 Chegando aqui no concreto, geralmente os concretos assim devem ser, geralmente os concretos assim, é quando tem aquele esquema lá da Petrobras, mas aqui não, Lake Villas, deve ser um tipo de hotel né, porque tem uma caminha ali como se está dizendo, aqui tem um lugar para dormir, aô bandeirona bonita, a bandeira do meu Brasil, olha aí, olha o Lake Villas e aí e aí Bora Aqui ó, eu vou descer reto aqui ó, eu estou chegando na K2, então eu cheguei na K2 então, cheguei na K2, 4 quilômetros e 17, ó, indo aqui eu vou lá pro, eu vou lá pra Pedreira, lá pro Bar do Basílio, né, Bar do Basílio, e aqui eu vou descer o K2, a areia branca né, da onde que eu tô vindo, vambora pro K2, Sítio Grora, vou passar lá na frente do Sítio Grora, esse caminho aqui eu fiz pelo contrário, saindo lá do, do, Bar do Basílio, fiz o K2 e voltei lá pro Bar do Basílio, ali eu entrei à esquerda, é isso aí galera, quem curtiu essa, quem curtiu essa primeira parte aqui, dá um like aí para ajudar e quem não se inscreveu ainda, se inscreva aí, logo a gente vem com mais uma parte da trilha Globo Rural, trilha Globo Rural. E aí